Hoje é um dia muito especial aqui no canal, porque eu vou fazer história nesse YouTube. Eu acabei de encontrar o GTA 6 à venda. E aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo de Scorpion aqui. Seguinte, galera. GTA 6, a gente viu o trailer, vai sair só em 2025. Só que eu recebi um link, um link mágico. Um cara, no Mercado Livre, ele conseguiu o GTA 6 pra vender. Eu encontrei lá na G2A e tal, tinha GTA 6 à venda por 200 dólares, mas tudo pré-order. Só que esse cara aqui, maluco é brabo. O maluco é brabo. Ele conseguiu o GTA 6 vazado pra venda. E tá aqui na nossa frente, no Mercado Livre. Dá uma olhada na magia. Olha só o que o pessoal consegue. Grand Theft Auto 6 vazado. Aqui, ó, à venda por 650 reais. Eu amo a várias pescas de trouxa aqui. E aí, será que realmente tem o GTA 6 aqui, pessoal? Com certeza. Eu preciso me certificar disso aqui. Porque vai que às vezes é um leaker aí que realmente conseguiu o GTA 6 vazado. E ele tá aí pra vender pra galera. Conseguiram vazar a gameplay, conseguiram vazar algum monte de coisa. Vai que ele não fez um monte de junção ali de coisa da gameplay e fez um GTA 6. Pode ser, né? Temos que dar a mão da dúvida, né? É essa a expressão? Acho que não. Devolução grátis. Olha aí, um bom ponto. Tocou pra garantida informações sobre o vendedor. Esse vendedor não tem venda suficiente pra ter uma reputação calculada. Que dúvida. Descrição, ó. Grand Theft Auto 6 e a plataforma pra PC. Olha só como esse cara é brabo. Eu falo. Ele pegou os códigos que foram vazados. Esse gameplay foi vazado. Mandaram pra ele lá. Ele juntou e fez aqui pra PC. Antes mesmo da Rockstar anunciar pra PC. Ah, isso aqui vai ser uma coisa boa, hein, guys? E olha, como eu sou um ótimo investigador pra vocês, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. É o último disponível. Tenho que aproveitar. Vou correr. E eu vou comprar o GTA 6 no Mercado Livre. Isso aqui me traz algumas lembranças. Pix feito com sucesso, guys. Logo mais vai chegar exclusivo no canal Scorpion Gamer. O GTA 6 pra gente. Mano lá. Ó, ó. Ah, isso aqui que eu achei na internet. Você tá de zoeira. Você tá de zoeira. Compra! Já comprei. Sério, isso? Já comprei. Acabei de comprar. GTA 6 vai chegar aqui em casa. Mas você sabe que quando eu viajei, tinha umas coisas que lançava antes? É, velho. Tinha umas coisas que lançava... Paz da risada. Por que você tá dando a risada? Não, nada. Eu acredito aqui. Tem o GTA 6. Mano, 650 reais. Acabei de gastar. Vai dar certo, né? Vai dar merda. Vai dar merda. Será que é mesmo? Claro que é. Vendedor do Mercado Livre, pô. Reputação e tudo. Nossa, ele tá na página, hein? Tá, tá na página. Top, né? Aqui, ó. GTA vai chegar em dois dias. Eu não sei. Muito obrigado pela presença. Vai dar certo. Não, não, pera. Deixa eu contar que eu tava assistindo aquele negócio. Não, é sério. Conta. É que eu assisti um filme do Zé Cervo. O que passa na cabeça dela? É isso que vai acontecer. Eu vou jogar GTA 6. Três anos antes, todo mundo. Vocês vão ver. 650 reais. Vai valer a pena. Vai! Vou ganhar AdSense. Vou esperar chegar. Olá, amigos. Eu voltei. Galera, é o seguinte. Olha, eu tava de boa aqui em casa quando deixaram o pacote aqui na minha mesa. E olha só o que eu encontrei, mano. Eu simplesmente rasguei o pacote. E a hora que eu rasguei, tá aqui o monstro, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Ó, 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 ó. Ih, rapaz. Chegou o GTA 6 exclusivo pra nós. Ninguém mais tem. Tomara que eu não tenha jogado 600 reais, ó, gente. Olha só, guys. Tá aqui. O que que eu vou falar? O que que eu posso falar pra vocês, pessoal? Vamos falar aqui um pouco do acabamento. Dá pra ver que o negócio aí, ó, é fidedigno, né? É bem fiel com a realidade. A gente tem aqui, ó, por exemplo. Olha só. O negócio é fiel mesmo. Olha só aqui, ó. Tem aqui Vice City. Vai ter umas escritas aqui. Michael de Santa. Michael de Santa se mudou de Los Santos pra Vice City. Depois de algumas coisas que eu não consigo ler direito aqui, vai estar escrito. E olha só. De acordo com a descrição aqui do jogo, a gente vai ter Michael de Santa, Trevor e Franklin no GTA 6. Todos eles morando, ó, em Vice City. Aqui a gente tem foto de Vice City. Tem Vice City aqui atrás também. Logo da Rockstar. E olha só. VR. Vai ter como botar, irmão, um Oculus Rift. Vai ter... Olha só como é que tá diferenciado o GTA 6. A gente vai poder jogar com o Oculus VR, mano. Virtual Reality. Aqui a gente tem algumas informações, ó. O jogo, ele é para PC. Roda em GTX 1050 Ti e 1050 de 2 GB aí também. Roda, roda bem, pô. O jogo tá bem otimizado. Ah, pra quem tá falando aí... Não, esquece que não é o GTA 6, meu irmão. É o seguinte. Tem Michael, Trevor e Franklin. E na frente a gente tem aqui, ó, o Jason e a Lúcia. Pra mim isso aqui é a maior prova de todos. Tem o Jason e a Lúcia na frente. E se tá os personagens principais, com certeza esse é o GTA 6 vazado. Meu irmão, agora tá na hora do grande prêmio, hein. Agora tá na hora. O CD do GTA 6. É, não era pra PC? Eu não entendi. Como é que bota CD no PC? Ainda existe leitor de CD? É pra Playstation, então. Rapaz, olha só aqui, ó. GTA 5... Aliás, GTA 6 pra Playstation 5. Meu irmão, tem que tirar poeira desse grandalhão aqui, cara. Faz quanto tempo que eu não ligo você, véi? Foi há 84 anos. Tá na hora da gente testar agora, ó. GTA 6. Instalei meu Playstation 5 e olha só, guys. A gente vai ser hoje o primeiro youtuber a jogar GTA 6, meus amigos. 650 reais isso aqui, ó. Tá aqui, gamezinho GTA 6 pra vocês. Uma capa aí bem duvidosa. Temos aí todas as informações que vocês já leram também. Irmão, não tem muito segredo, né? Vamos botar aqui, ó, esse jogo dentro do Playstation 5 e torcer pra que não seja como treinar o seu dragão parte 3. Entendeu a referência, entendeu? Vamos lá, então, ó. Playstation 5. Vamos botar aqui. Olha só. Entrou. Tá fazendo um barulho estranho aqui no meu Playstation. Parece que o disco tá riscando o meu Playstation ali dentro, guys. Meu irmão do céu, isso aqui vai dar B.O. E olha só, começou a atualização do software do sistema. Essa parada aqui vai destragar meu Playstation, já tô vendo. Vai, vai corromper. Tá baixando aqui, aqui, o que será que tem nesse CD, guys? Agora eu tô torcendo pra que seja como treinar o seu dragão parte 3. Atualização, 3 minutinhos. Playstation 5, pelo amor de Deus, mano, não morre. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Vamos lá. Tá aí nesse ano. Deu tela preta aqui. Vai começar o jogo. Vai startar. Aguarde. Não. Não, eu quero jogar GTA 6, mano. Isso aqui vai ser o primeiro do YouTube aí, ó, jogando GTA 6. Bora que eu quero ver meu GTA 6. Tá ligando. Aguarde de novo. Tô aguardando, mano. Tá instalando o vírus aqui, certeza, mano. Agora vai. Não é possível. Deu 95% aqui. Agora vai. Eu quero muito saber que jogo que vai ter dentro desse negócio, guys. 650 reais no Mercado Livre. Tô ansioso, tô ansioso. Recriando o banco de dados. Morri. Muito bem que esse Playstation eu não comprei. Eu ganhei da... Eu ganhei, né? Ganhei de presente da Sony. Sony, me envia outro, por favor, porque eu acho que vai morrer. Consulto de importantes avisos de segurança. Ok, abriu. Abreu. Olha o jogo que veio aqui, guys. Olha o jogo que veio no nosso GTA 6, meus amigos. A gente tem aqui, ó, GTA 5 e tal, que é a versão digital que eu tenho. Só que essa versão física aqui é o Horizon Forbidden West, que é um jogo que eu tenho, inclusive, e o CD que tá do GTA 6 é o CD do Horizon. Rapaz, eu fiquei com uma certa esperança lá no coraçãozinho que talvez eu jogaria um GTA 6, sabe? Scorpionários, e dá uma olhada. Pelo visto, é um CD original que tem aqui e tem umas falhas. Rapaz, será que alguém compraria isso aqui, abrir o Horizon lá e achar que é realmente um GTA 6? Mano, tem umas falhas aqui que eu acho que é um plástico em cima. Eu vou destroçar esse CD pra ver o que eu encontro. Aqui, ó, guys. Consegui. É uma cola aqui, tá vendo? Essa parte aqui é uma cola. Vou arrancar ela. Ó, ó, ó o que é aqui embaixo. Ó o que é embaixo do CD. Eita preula. Ó, ó. Ó, embaixo do nosso CD do Pseu do GTA 6. A gente tem o jogo original do Horizon, meu irmão. Eu vou aplicar um golpe agora no golpeador do Mercado Livre. Eu vou denunciar ele por fraude do Mercado Livre. Falar que ele tá vendendo o GTA 6 falso. O Mercado Livre vai estornar meu dinheiro. E eu vou tentar de alguma forma fazer esse banho da conta. E eu não precisar ter que devolver esse CD. E agora, como eu já tenho o Horizon e tal, 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 eu vou pegar esse Horizon aqui, vou vender como usado, vou ganhar uns 80 conto, receber meu dinheiro de volta ao Mercado Livre e vou ficar no lucro, meu parceiro. Bom, galera, esse aqui foi brincadeira. Não acredite em nada que tá sendo vendido por aí de GTA 6 e tal. Não existe. Aguarde 2025. Que 2025 a gente vai jogar. Infelizmente vai demorar, mas é isso. Não acredite em nada. Você não vai achar um GTA 6 pela internet. Deixa o like, se inscreve. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.